A corroborar todas as palavras do senador Espiridiano Amin e acrescentar, senador Flávio Armes, a nossa saudação, o abraço caloroso, nesse tempo de frio por aí faz uma diferença grande, mas ao amigo e mestre que você é para nós todos. E como representante, como bem disse o senador Amin, dessa família, do clã do bem, e também das pessoas, todas que tiveram a honra de trabalhar nas pastorais, de conviver, tanto na criança quanto na pessoa idosa, e de conviver com sua tia, Zilda Armes. Eu, infelizmente, não tive esta honra e esta satisfação de conviver com ela, mas foi para mim também, desde muito tempo, uma referência importante. E lembro, além da candidatura ao Prêmio Nobel da Paz e outras homenagens extremamente justas que ela recebeu e ainda receberá, que também há um requisito pela Igreja Católica que chama-se Fama de Santidade. E é registrado, inclusive, pelas fontes enciclopédicas de hoje em dia, da rede social, que Zilda Armes tem e é reconhecida a sua fama de santidade. Portanto, não sei se há já em curso um processo de canonização que justamente cabe às pessoas que desempenharam obras admiráveis e ou cuja vida serve de referência ou de testemunho para os demais católicos. Portanto, também registrar isso dentro do universo católico, a fama de santidade de Dona Zilda. Portanto, mais do que merecida e até tardia a homenagem como herói ou heroína da pátria, parabenizando efusivamente a senadora Zenaide por essa homenagem e a senadora Leila pelo relatório emocionante. Muito obrigado, parabéns a todos e esse é um grande momento de júbilo para todos nós em momentos tão difíceis que o país atravessa, estarmos homenageando. Eu me lembro até agora do trauma que eu tomei quando soube da perda de Dona Zilda naquele terremoto, um negócio impensável. Uma coisa assim, dentro de uma missão, dentro de uma igreja, quer dizer, tem todo um simbolismo isso aí. foi muito triste para todos nós, mas, enfim, estamos aqui homenageando devidamente. Obrigado, presidente. Final de novo, senador Jean Polo. Passemos ao próximo inscrito, senador Izalci Lucas, com a palavra. Presidente, senhoras e senador.